Tô Querendo Mais Fui brincadeira Te peguei assim do jeito certo Quero liberdade, eu sou solteira Mas gostei do seu jeito discreto Eu que sempre fui da pegação Desacostumada a me apegar Tive que fazer a ligação No dia seguinte te pedindo pra voltar Porque eu tô querendo mais Tô querendo mais Tô querendo mais E o jeito certo é só você quem faz Tô querendo mais Tô querendo mais Tô querendo mais Do jeito certo é só você quem faz Só você quem faz Fica esperta, não sou do dia Porque corre atrás de uma relação Totalmente independente Não sou carente de atenção Atitude, despenso, grude Aqui romance não tem valor Atitude, nem pense em me chamar de ou Mas se quiser eu tô Eu tô morrendo de vontade Mas se quiser eu tô Eu tô morrendo de vontade Tô querendo mais Tô querendo mais Tô querendo mais E o jeito certo é só você quem faz Tô querendo mais Tô querendo mais E o jeito certo é só você quem faz Tô querendo mais Tô querendo mais E o jeito certo é só você quem faz Só você quem faz Ontem à noite não foi brincadeira Faltam! Mulher, tu vai cair daí, menina! Olha como ela provoca! Viu? E o Guazamete Senta na minha frente Agacha na frente Rebola na frente do bom de louco do pet Senta na minha frente Fica na minha frente Rebola na frente do bom de louco, 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 louco Ela que abre é tudo, ó! Ey! Zuladinho! Zuladinho, zuladinho! Vai! Taca essa Buda nois, Buda nois, Buda nois, Buda nois, Buda nois, Buda nois Você aí de dança Você solta mulher Te tocadinho de ozinha novinha Tu gosta né É perigosa É perigosa Você é lorinha Agacha na fete Rebola na frente do bom de louco do prédio Senta na minha frente Que cana na frente Rebola na frente do bom de louco, 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 louco do prédio Segura DJ Will Agora eu quero ver essas meninas quebrando tudo, DJ, vai Meu Deus Eita E vai jogar Vai jogar Chama Vai mexe o bumbum Perdece o bumbum Vai mexe o bumbum Perdece o bumbum Vai que o bumbum Quebra Com o bumbum Com o bumbum Vai traga o bumbum Chama 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 Vai ruivinha Vai Quebra tudo Vai Toma Toma Vai ruivinha Quebra 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 A outra só no passinho Ih Ô Você é nada Vem você Você é bom Segura aí DJ Will Agora é a hora do quadradinho A mulher tem que saber fazer o quadradinho Ô Você se garante no quadradinho Vem você então aí Solta pra ela DJ Will Ô Ventilador Dumbum Ô Dumbum 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 Isso aqui não é macumba Não se assusta Só mexe o bumbum Dumbum 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 Quebra tudo Mulheres Então vai, quebra a ruivinha DJ Will Segura, uma salva de palmas para todas as mulheres E especial para a ruivinha que quebrou Ruivinha, você, neném? Tu não é fácil não, hein? Pode? Oi! Calma, bicha, agora vão ser as bichas Quero ver esses homens quebrando tudo, DJ Will Vai! Eita! Olha o Marcos dançando aqui em cima, Marcos Olha o Marcos quebrando tudo aqui Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva Virou disputa Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Segura, DJ Will Acho que eu tô cantando a música errada Eu acho que... Quer ver? A música certa é essa aqui, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Olha o Marcos gay, ó Vela A crypta Com a bumbum mais rça American, ó Verão viram ос". É uma salva de palmas para os homens que quebraram tudo. Meninos, obrigado pela participação Eu amei, adorei, vocês quebraram tudo Eu falei que a música tava errada Quando eu canto acerta não tem jeito